Finalmente nos reencontramos, Benjamin. Deixem-nos a sós. É uma ordem. Estão surdos? Você tinha que aprontar mais uma das suas, não é mesmo? Eu não tenho medo de você, Ricardo. Deveria. Já que eu sou o homem que vou acabar com a sua vida e depois eu vou matar o seu filho na frente da sua mulher. E por último, a bela, mas não menos insuportável, Zorio Santiago. Então, o que me diz, Benjamin? Morremos nesse mundo para despertar num mundo muito melhor, Ricardo. Onde de você não vai restar sequer uma lembrança. Ai, não me diga que você agora acredita nessas historinhas, Benjamin. Era tão mais divertido quando você dizia ateu. Mas dos exigir, Ricardo. Ele é bem maior do que você. O único Deus que existe aqui sou eu! E você vai se curvar diante de mim e dizer ao mundo inteiro que me adora. Nunca. É isso? Ou você e a sua família chata morrem? Sua mulher crente? E aquele seu filhinho insosso? Você não sabe onde eles estão. Mas eu te garanto que não vai ser tão difícil de descobrir, não, Benjamin. O Rio de Janeiro não é tão grande. Surpreso? Que falta de educação. A senhora não me convidar para o seu casamento? Não se esqueça que hoje em dia com redes sociais não há mais privacidade. Você sabe que eu poderia acabar com você agora aqui com as minhas próprias mãos, não sabe? Sabe? Eu tenho esse defeito. Eu sou magnânimo. E você vai ser muito mais útil dando um testemunho de que eu sou o único Deus. Enquanto isso, Benjamin... Enquanto isso, você vai viver o suficiente para sofrer bastante na minha mão. Te matar agora seria um prêmio, Benjamin. Eu quero que você anseie pela sua morte. Mesmo assim, eu não venha. Você vai viver bastante, Benjamin. E agora, convida para descansar e pense no seu futuro e no futuro da sua família insuportável. Guarda-se!